O projeto de curso de mergulho é a PNEA, que é situado aqui em Belforrocho, comandado pelo meu amigo William. Aqui é próximo ao Castelar, ou no Castelar, no caso. É o do Jota. Eu fiz esse curso agora no inverno, no período de junho, e estou interessando agora para poder fazer o avançado. O verno agora é de 2019, né? Isso. O que foi o curso básico que você fez aqui? Nosso curso básico é aprender a lidar com o equipamento, feito aqui primeiro no tanque, que tem aqui uma piscina. Já mergulha com o equipamento, já? Já mergulhamos com o equipamento, faz uma aula na Praia Vermelha, para adaptação com o mar, e já consegui, graças a Deus, efetuar um mergulho na Ilha Grande, com o grupo dos capandos. Aqui é uma coisa assim absurda, que ninguém poderia acreditar que existe na Baixada Fluminense. Nós vemos aqui o tanque, temos todos os equipamentos para respirar, roupa, máscaras, tudo que é necessário para um mergulho com segurança, aqui tem. Eles têm aqui um curso nas terça-feira, não é isso, Roberto? Nas terça-feira, que é curso de apneia, no qual ajuda a evitar que as crianças fiquem na rua e aprendem coisas que não deveriam aprender.